Não somos analistas de valores mobiliários, as falas a seguir refletem única e exclusivamente a nossa opinião pessoal, não sendo de forma alguma uma recomendação para compra ou venda de quaisquer ativos. Estamos de volta com o seu EAD favorito, né Jade? Voltamos, segundo episódio. É muito importante que as pessoas assistam em ordem, né? A gente vai listar em séries aqui no IGTV, no YouTube, vai estar em playlist. Escreve aula 2, anota tudo que a gente vai falar. Então hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a bolsa, né? Porque eu, por exemplo, não fazia a menor ideia do que era, entendeu? Até, isso é verdade, você sabia que você tem 23 anos. Então hoje... 24. 24. Você não sabe nem a minha idade. Então vai Jade, explica pra gente o que é a bolsa. Então ó, gente, a bolsa é um ambiente de negociações, onde investidores podem negociar ações emitidas por empresas. E aí cada país tem a sua bolsa. No Brasil é a? B3. Como é que é? B3. Tem que falar assim? B3. B3. Bom, e a B3, ela lista todas as empresas de capital aberto e os acionistas podem negociá-las. Comprar, vender, podem comprar no short. E quando você... Você sabe o que é comprar no short? E quando você... Eu sei o que é comprar no short. Eu sei o que é comprar no short, apostar na queda. Apostar quando você aposta na queda. Calma para mim, eu sou uma excelente aluna. E ó, uma dúvida que eu tinha, que isso é real, que eu entendi. Quando você compra ações de uma bolsa, é como se você estivesse comprando uma participação da empresa, não é? Como se você fosse um sócio. Exato. Por exemplo, nós somos sócios das nossas empresas, certo? Eu tenho a Prove, você tem a Jade ao Quadrado. Sim. Todo mês eu recebo o Prolabore, que é meu salário. E se a empresa dá lucro, eu recebo... Dividendo. Uma parte... Dividendo. Muito bem. Isso faz lembrar um pouco sobre a bolsa, né? Porque a bolsa dá a possibilidade de nós sermos sócios de empresas muito maiores que as nossas, né? Sim. No Brasil, por exemplo, tem várias. Tem Petrobras, tem Vale, tem Magazine Luiza, tem... Renner, muitas opções. Quais empresas que você conhece que estão na bolsa? Todas que você falou, aí tem Oi. Tim. Tim, claro. Arezzo. É, tem as marcas, inclusive, que a gente consome, que a gente trabalha, muitas delas estão na bolsa. Isso, isso é uma doideira. E muitas delas estão incorporadas em holdings, né? Então, às vezes... Sim, tem o Grupo Soma, Arezzo que você falou também, não é? Uhum. Muito bacana. Então, já que a gente tá falando de ações, a gente pode chamar o nosso guia, o mestre dos magos, o professor Pontes... Querido Pontes. Pra ele falar, pra ele explicar o quê? Sobre renda fixa, renda variável, sobre... O que são ações, afinal. O que são ações, né? Dividendos. Sim. O que são dividendos. Porque são dúvidas que batem na cabeça de novos investidores como a gente. Então é isso. Pega seu caderninho, sua caneta. Professor Pontes, vem aí. Vamos imaginar que você tem uma pizzaria. Você produz uma pizza de oito fatias e com essa pizza de oito fatias, você vende ela pra oito pessoas diferentes, né? Então, a pizza de oito fatias é como se fosse a empresa. E aí, cada pessoa que compra a fatia da pizza é um acionista. No mercado de ações, é igual. Se uma empresa tem um milhão de ações e resolve vender 500 mil ações no mercado para as pessoas, cada pessoa que compra um pedacinho da empresa, ela se torna acionista. A empresa tem lucro, esse lucro é distribuído para os acionistas. E, inclusive, esse lucro hoje não é tributado. Você recebe dinheiro sem pagar imposto de renda. Então, você se torna sócio e você recebe dividendos, que são os lucros que são distribuídos pela empresa. Então é bem simples. É só você escolher as empresas, comprar e vender e esperar o dinheiro cair na sua conta ao longo do tempo. Diferenciando agora a renda fixa de renda variável, na renda fixa, eu costumo ter menos risco. Isso não quer dizer que não tem risco, mas ela é mais adequada para um investidor mais conservador. Então a renda fixa, ela é fixa numa referência. Por exemplo, eu compro um título do Tesouro que paga 100% da Selic. Um título qualquer, um investimento qualquer, um CDB de um banco que paga 100% da Selic. Se a Selic for para 10%, eu vou ganhar 10%. A renda variável, ela não varia de acordo com a referência. Ela varia de acordo, por exemplo, se forem ações. Ações são investimentos mais conhecidos de renda variável. As ações, elas vão variar de acordo com o desempenho da economia e de acordo com o desempenho da empresa que você está investindo. Se você compra, por exemplo, ações da Magazine Luiza e a Magazine Luiza entrega lucros muito bons, a ação vai subir. Se a Magazine Luiza entrega lucros ruins, a ação vai cair. Então por isso que a renda fixa, ela é fixa numa referência e a renda variável, ela não tem essa referência. Ela varia de acordo com vários fatores. Desempenho da empresa, desempenho da economia, brigas políticas. Então vários fatores influenciam a renda fixa, a renda variável e não influenciam a renda fixa. Bom, vocês viram aí, o Pontes explicou para vocês e deu para ver que é um mundo novo onde você precisa ter conhecimento para investir, aprender. Se você quiser sair da área da simulação, da carteira, quiser entrar com o seu dinheiro, é bom que você tenha conhecimento. E aí que entra o TC School. O Pontes, inclusive, é o responsável pelo TC School. A gente trouxe uma pessoa que tem muita propriedade no que fala. E no TC School tem vários tipos de curso, desde pessoas que não sabem de nada e querem começar a investir, até pessoas que já sabem. Isso. E não só o TC School, né? Porque o TC School fica dentro do aplicativo do TC, que a gente falou para vocês baixarem, nos seguirem. Porque o TC é o seguinte, dentro do aplicativo, você vai baixar, você vai ver que tem várias ferramentas de cotação em tempo real. Tem o Mover Pro, que é um serviço de notícias onde você recebe no seu celular, assim que sair uma notícia, que pode influenciar na bolsa, na ação da empresa que você investe. E os canais para conversar com os investidores, né? Porque investir é bom, mas é impossível investir sozinho. Já dizia Tom Jobim. Não, tô brincando, ele nunca falou isso. Mas é o seguinte, é muito melhor investir com pessoas onde você troca informações, experiências e você aprende com os melhores. E no TC estão basicamente os melhores. Pessoas que têm muitos anos de prática, pessoas que já trabalharam em vários países, várias áreas. Pessoas que em vez de comprar um iPhone, investiram na bolsa. Exato. E pessoas que vivem insanamente esse mundo de investimentos, que podem passar conhecimento para pessoas como nós, que vivemos uma vida... Você estava na Maldiva, você pode estar lá, o cara do TC te passou a dica, você vai assim, tuc, e volta a viver a sua vida com o teu namorado. Porque esses caras, que muita gente está na terceira... Fazem o dinheiro trabalhar para eles. E a gente quer aprender, né? Porque, pô, você está lá dormindo, o teu dinheiro está trabalhando para você. E não só para isso, para a gente ter uma segurança, né? Tem muita gente que tem que pensar ao longo prazo. É, porque a gente fala de dinheiro, assim... A gente não pode negar que o dinheiro, nos dias de hoje, traz muito conforto, segurança. Então, se a gente tem o conhecimento para trabalhar o dinheiro, para investir o dinheiro, ele dá o retorno, a gente consegue executar mais projetos. Por exemplo, você quer fazer uma coleção diferente na sua marca, você precisa de capital. E quando você aprende a usar o seu dinheiro para construir seus sonhos, seus objetivos, você está numa relação saudável. E é isso que eu busco como pessoa. E você? Também. E ter essa garantia para o depois mesmo. Para quando a gente ficar velhinho, por exemplo, a gente não precisar depender de uma aposentadoria. Sim, porque a gente viu também, né? Que nas nossas aulas, que aí a gente nem vai chamar o professor Pontes. Porque é aquela coisa que já fica na cabeça. E você fala, você depender da aposentadoria, é comprovado, da aposentadoria pública no Brasil, é comprovado que você vai descer tua qualidade de vida se você depender só dessa renda. Então, é bom que você tenha rendas complementares e a gente tem toda uma juventude pela frente. E é bom você já começar a pensar nisso agora. E sabe o que é legal? A gente está num estágio... Você trabalha desde pequena, eu também. A gente conseguiu juntar uma grana. Mas investir não é necessário ter muito dinheiro. Não. Isso é um mito. Isso é um mito. É importante você ter conhecimento. E o conhecimento é algo que a gente espera trazer aqui pra vocês. E muitas das pessoas... Uma das coisas que eu mais ouvia falar sobre o investimento é aquela frase assim... Meu maior arrependimento é não ter começado a investir mais cedo, né? Sim. Então, eu pergunto pra você que está assistindo. Está esperando o quê? Vem com a gente. A gente vai começar agora também. Estamos nos preparando. Vamos ter nossa carteira. Onde eu e ela vamos fazer um duelo de carteiras. E eu vou esquemagá-la. Acabar com ela. Quem está ansioso pra isso, gente? Estou nervosa. Imagina. Eu transformo a carteira. Eu passo a carteira a valer 38 vezes o valor em 7 meses. Viro uma espécie de referência. Começa dar palestras, viajar o mundo. E, pessoal, a gente já montou nossa carteira simulada. Está lá no aplicativo do TC. Meu perfil é Jade Picon. Meu é Léo Picon. E vocês podem montar a simulada de vocês lá. De acordo com suas vontades. Com as suas teorias. Porque a gente está aprendendo. E é importante que cada um tenha personalidade nas próprias carteiras. Cria a sua própria carteira. Como vocês aprenderam na última aula. Cada investidor tem o seu perfil. Então é bom que você invista de acordo com o seu perfil. E com as suas teorias, certo? Qual carteira vai performar melhor? A gente só vai descobrir daqui a um ano. A gente vai acompanhando episódio por episódio. Sim. Mas a linha de chegada é daqui a um ano. A gente está falando de futuro, mas vamos falar do agora. Porque o TC lançou um produto educacional a pedido de nós. A gente quer muito que vocês aprendam junto com a gente a investir. E agora a gente está na Black Week, né? Então, super promoção para vocês. O produto está custando 300 reais. Uma vez só que você paga. Mas calma que esse dinheiro volta para você. Para você fazer o quê? Investir. Porque a corretora parceira do TC vai te devolver esse dinheiro para você investir. E aí você, com os ensinamentos que você pagou esses 300 reais para aprender, você já vai ter esses 300 reais para investir. E colocar em prática. Quem sabe um dia você não vai ser o cara que vai aparecer. Quer saber como eu transformei 300 reais de cashback que eu paguei para investir no curso em um milhão de reais? Arrasta para cima. Estou brincando, talvez você não vire essa pessoa. Mas... É uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade. E você, com esse 100%, vou repetir aqui para entender. Você vai pagar o produto. 300 reais. 300 reais. E ele vai te dar um ensinamento básico de investimentos. Esses 300 reais vão estar disponíveis na corretora parceira do TC para você investir. E não é só isso. Nessa Black Week temos o quê? Nosso cupom que vai estar sempre disponível para vocês. JADLEO. JADLEO, aponta aqui na tela. E dessa vez o nosso cupom vai te dar 10 dias de trial nesse novo produto, o Start. Para você ver se você gosta do produto, que eu tenho certeza que você vai gostar. E usar todo esse conhecimento para investir esse seu cashback de 300 reais, que é um ótimo incentivo para você começar a investir. E você consegue adquirir o TC Start no próprio site do TC? TC.com.br E para facilitar a sua vida, a gente também vai deixar o link nos nossos Stories, que a pessoa só arrasta para cima. Mas independente de onde você for, não esquece do nosso cupom JADLEO. Bom, e se você chegou atrasado aqui nesse segundo episódio e já perdeu essa oportunidade da Black Week, infelizmente, sentimos muito. Mas o nosso cupom ainda está funcionando. E vocês vão estar, vão ter aulas aqui com a gente todo dia com o nosso querido amigo Professor Pontes, conhecido como Mestre dos Magos do nosso episódio. Porque ele aparece com conhecimento, dá conhecimento e desaparece. Certo? Então Jad, encerramos aqui esse segundo episódio. Eu estou muito ansioso para a nossa batalha de carteiras. Eu também. Mas calma que a gente ainda está só na fictícia. Vai pensando. Você está calma na fictícia, eu já estou desbravando. Vocês viram que o perfil dele é mais agressivo que o meu, eu sou moderada. Eu já estou desbravando de todo o aplicativo do TC, que eu estou com o TC Pro, tenho acesso a tudo. Você não está ligado às informações que eu tenho já na minha cabeça. Eu já estou me ligando como o mercado reage a cada coisa. Vamos ver. Calma, deixa o pai. O pai está on. O pai está on no TC. Tá bom. Gente. Não se esqueçam ainda de baixar o aplicativo, seguir a gente, nossa carteira está por lá. E também assinar o... E a dica também, seguir o professor Pontes também. Que ele, eu já estou lá. Ele posta bastante coisa da hora. TC School está tudo pronto para você. A gente está muito feliz. E eu tenho que ir, que eu marquei uma aula escondida. Ah, tá. Não, que a gente vai junto, meu filho. Gente, aproveita então o start, tá? E até o próximo episódio. Tchau.